Superior Tribunal de Justiça altera a própria jurisprudência e define que tempo de estudo que ultrapassa quatro horas por dia deve ser computado na remissão de pena. Um preso entrou com um pedido de habeas corpus no STJ após o juízo das execuções criminais e o Tribunal de Justiça de São Paulo não incluírem no cálculo para remissão da pena as horas de estudo que ele cumpriu, além das quatro previstas na lei de execução penal. O juiz entendeu que não haveria amparo legal para o benefício. Ao analisar o processo, a relatora ministra Laurita Vaz defendeu que as horas excedentes sejam computadas, destacando que o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdício de esforço humano e tempo existencial. No caso julgado, Laurita Vaz verificou que o preso frequentou, por um período, cursos de ensino regular ou profissionalizante por quatro horas e dez minutos por dia, ou seja, doze horas e trinta minutos a cada três dias. Assim, a ministra ressaltou que o tempo excedido ao limite legal de doze horas a cada três dias também deve ser considerado para desconto na pena. Com isso, os ministros da sexta turma aplicaram para os estudos o mesmo entendimento na remissão por trabalho, que permite contar as horas excedentes à jornada diária.